Tá esquecido no churrasco? Calma. A gente pediu pra vocês enviarem os currículos de vocês por e-mail. Tá faltando alguns verbos de ação, então onde eu comecei, como eu comecei, o que eu quero. Não, gente, não. Eu vou ser bastante sincerona aqui, não vou poupar ninguém. Tem apenas um porém. Não sei, acho que eu vou fazer de novo essa parte. Ovo brasileiro, aqui quem tá falando é a sua recrutadora favorita. Eu tô começando esse quadro aqui com o pessoal do Viva Malta, onde eu vou analisar os currículos de vocês, dar dicas valiosas sobre o mercado de trabalho, algumas sugestões do que pode ser melhorado pra você conseguir a sua vaga dos sonhos aqui na ilha ou até mesmo em outros países da Europa. E se você não tá entendendo nada do que tá acontecendo aqui e tá esquecido no churrasco, calma, assista o vídeo que vai tá no card aqui em cima, pra você entender um pouquinho de quem sou eu e de onde veio essa nossa ideia de começar a analisar currículos e dar essas dicas sobre o mercado de trabalho. A gente pediu pra vocês enviarem os currículos de vocês por e-mail e, gente, eu fiquei muito surpresa com a quantidade de civis que a gente recebeu. Não que eu achasse que a gente fosse poupar, né? Eu já sabia que esse quadro ia ser um sucesso. Mas foi muito legal ver essa participação de vocês e também saber que tem tantos brasileiros interessados buscando informações e se preparando pra se jogar aí nessa aventura de carreira internacional. Mas como vai funcionar esse quadro? Em todos os episódios, eu vou escolher alguns currículos que a gente recebeu, fazer uma análise detalhada do início ao fim, dando algumas sugestões do que pode ser modificado, o que deve ser retirado e, é claro, explicando pra vocês o porquê. Porque a dúvida de quem enviou o currículo pode ser a dúvida de você que tá assistindo a gente também. E partindo dessas análises, eu vou dar algumas dicas super importantes pro pessoal ficar ligado e conseguir a melhor oportunidade aqui em Malta e na Europa em geral. Ah, e só pra deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês, todas essas análises refletem somente a minha opinião como profissional de RH. É claro que aqui na ilha existem diversos outros recrutadores que podem discordar de uma coisa ou outra que eu vou dizer e a gente tá completamente aberto pro debate. Não pensem que porque eu disse que uma certa coisa tá errada, deve ser feita diferente e você deve levar isso tudo à risca. Faça o que você achar melhor, isso aqui é uma sugestão. O meu objetivo é ajudar vocês, eu vou ser bastante sincerona aqui, não vou poupar ninguém, mas com muito amor e carinho no coração, porque como eu disse, nosso objetivo é somente fazer o bem. Então vamos lá, currículo número 1. O que a gente tem aqui desde o início que eu reparei? Uma coisa muito boa. Essa pessoa incluiu as informações pessoais de um jeito bem, bem sucinto. Então não tem muito blá blá blá, a única coisa que eu mudaria realmente é a questão do endereço. Essa pessoa colocou o endereço completo aqui no campo de informações pessoais. O que eu sugiro pra vocês é colocarem somente a cidade onde vocês moram aqui em Malta, caso vocês já estejam na ilha. E se vocês estiverem em algum outro país, colocarem o país onde vocês estão e que vocês estão buscando realocação aqui pra Malta. A melhor coisa é a gente não divulgar informações pessoais, né? Vai que um psicopata aí da série U tá atrás de vocês, vai ver o endereço. Parece um pouco de exagero, mas vamos compartilhar o mínimo possível de informações pessoais. No segundo campo, a gente já tem aqui essa parte do About Me. Esse About Me, eu sei que em alguns modelos de currículo, principalmente o WeRPass, é meio que um campo automático, um campo obrigatório, digamos assim. Mas, sinceramente, entre os recrutadores, eu não acredito que isso seja algo muito relevante, porque a maioria das pessoas começa a se empolgar e começa a contar histórias sobre a vida dela, e onde eu comecei, como eu comecei, o que eu quero. Não, gente, não. O currículo, ele é um lugar onde você vai contar a sua história, mas de maneira objetiva, sucinta e, obviamente, o foco é a sua experiência profissional. Se você puder suprimir essa parte, melhor ainda. No campo da experiência profissional. Essa pessoa detalhou bastante de tudo que ela já fez ao longo da carreira e, sinceramente, eu acho que isso é bem válido, é bem importante você dar o máximo de detalhes possíveis para que o recrutador possa realmente compreender aquilo que você já fez ao longo da sua vida. Mas, uma sugestão que eu daria é a maneira como essa pessoa escreveu sobre as experiências profissionais. O mais legal para você fazer quando você está escrevendo o seu currículo é realmente utilizar verbos de ação. Então, por exemplo, eu gerenciei, eu fiz, eu obtive, verbos bem objetivos, verbos de ação. Como eu disse no início, evitar contar muita história, evitar se alongar muito, dar os detalhes, mas ser bastante objetivo, usar as palavras-chave que estejam relacionadas com a job description do trabalho para o qual você esteja aplicando e, realmente, deixar o seu currículo bem otimizado nesse sentido. Outra coisa bem bacana é que essa pessoa aqui colocou as datas certinhas das experiências profissionais. Claro que você não precisa descrever exatamente o dia, a hora, onde você começou ou terminou uma experiência profissional, mas eu já vi muitos currículos onde as pessoas incluem apenas o ano. Então, por exemplo, eu trabalhei nessa empresa X de 2020 a 2023. Quando o recrutador recebe esse tipo de currículo, algumas dúvidas podem passar pela cabeça dele ou dela, por exemplo. Mas será que essa pessoa trabalhou do início de 2020 ou do final de 2020 até o ano de 2023? De que mês até que mês? O recrutador pode pensar que você está tentando maquiar algum tipo de espaço vago no seu CV, por exemplo, sete meses em que você ficou desempregado ou sete meses em que você resolveu tirar um tempo para si mesmo e não estava trabalhando, mas achou que seria mais conveniente, por exemplo, dizer que estaria trabalhando para não deixar falhas. Não tem problema nenhum. Hoje em dia, é super aceitável você falar a verdade e explicar sobre qualquer período em que você não esteja trabalhando, mas é importante você ser sincero. Então, colocar o mês e o ano quando você iniciou e terminou cada uma das suas experiências profissionais. E se tiver qualquer espaço no seu currículo, qualquer momento em que você não esteve trabalhando, você pode deixar isso bem claro também. Você pode escrever, por exemplo, Career Break no seu currículo ou no seu perfil do LinkedIn. E aí, quando você for para uma entrevista, você vai explicar para o recrutador o que aconteceu. Porque, gente, nós somos seres humanos. Várias coisas podem acontecer ao longo da nossa trajetória. A gente pode parar de trabalhar para cuidar de um membro da família ou para fazer um intercâmbio, por exemplo. Ninguém é um robô que precisa estar trabalhando 100% do tempo desde que terminou a faculdade, né? O mercado de trabalho já evoluiu o suficiente para levar isso em consideração. Partindo para a área de educação e treinamento, onde a gente vai falar do nosso curso universitário e outros treinamentos que a gente possa ter adquirido ao longo da carreira. Eu vi que essa pessoa colocou aqui os dois diplomas que ela possui. Tem um diploma, parece que, em história, e outro em arquitetura. Que, pelo que eu vi no restante do currículo, é a área onde ela trabalha atualmente, na qual, acredito eu, ela está tentando se recolocar. Eu sugeriria retirar esse diploma em história aqui do currículo porque ele realmente não está relacionado com as vagas para as quais você vai competir. E ele também não te coloca à frente de ninguém no processo seletivo. Tudo isso para otimizar, realmente, o CV. Eu reparei que esse currículo aqui tem três páginas cheias. Isso já seria, assim, o máximo do limite que eu indico para a confecção de um currículo. Um currículo nunca pode ficar muito longo porque, realmente, tem que ser algo dinâmico para que o recrutador bata o olho e lembre de você. Todas as experiências profissionais, treinamentos, experiências educacionais que você vai incluindo no seu currículo tem que estar relacionados à área com a qual você trabalha hoje e, também, com a vaga para a qual você está se candidatando. Tem que ser algo relevante, algo que vai te ajudar. Se não vai te ajudar em nada, é melhor retirar, sinceramente. A gente parte, agora, para a área das skills. Então, a gente tem aqui language skills, que são os idiomas que essa pessoa fala. Eu vi aqui que essa pessoa fala inglês intermediário ainda, ela se colocou como B1. No e-mail que essa pessoa enviou aqui para a gente, para falar que não estava conseguindo se recolocar no mercado de trabalho, eu posso dizer que a questão do inglês pode estar influenciando um pouco nesse processo e, também, a questão de a área dessa pessoa ser arquitetura. E a arquitetura não é uma área superaquecida aqui em Malta, como, por exemplo, as áreas de TI, marketing, que vocês já estão cansados de saber que bomba vaga. Mas a arquitetura é um pouquinho mais tímido, mais discreto, a gente tem algumas firmas locais, mas não é nada, por exemplo, que você possa trabalhar na área de iGame e também é bem difícil você fazer transição de carreira partindo da área de arquitetura. Inclusive, vou deixar uma sugestão para você, que mandou esse currículo para a gente, assistir o vídeo que o pessoal do Viva Malta gravou com a Aline, uma arquiteta, que veio aqui para a Malta, começou a trabalhar na área dela. Inclusive, ela precisa de Work Permit, então ela conseguiu o visto de trabalho na área dela, está super interessante e eu acho que ia te ajudar a ter um pouquinho mais de clareza e entendimento sobre o que é essa área aqui em Malta. Na última parte do currículo dela, Digital Skills, é uma parte onde a gente coloca todos os sistemas que a gente tem proficiência ou alguns outros aplicativos que a gente sabe utilizar. Eu vi que ficou bem legal, ela deu uma visão geral dos aplicativos, dos programas que ela sabe usar, principalmente na área dela, como o AutoCAD, por exemplo, mas uma sugestão que eu daria é, ao invés de colocar Microsoft Office, Word, tudo separado, agrupa em somente um nome, seu pacote Office, só. E aí você pode colocar também outros tipos de pacote, como a Google Suite, por exemplo, que todo mundo sabe usar, é o Google Drive, Google Docs e esses tipos de aplicativos. Vai ficar uma coisa muito vazia se eu só falar, bora pro próximo, ou não? Bom, no início desse currículo, aqui nas informações pessoais, eu já identifiquei duas coisinhas que eu não gosto tanto e que eu não indico. A primeira delas, data de nascimento. Não coloquem data de nascimento no currículo de vocês. E o motivo é bem parecido com o motivo pelo qual eu não indico que vocês coloquem a foto. Colocar a data de nascimento no currículo pode gerar algum tipo de preconceito da parte do recrutador. Seja porque você é muito novo ou muito velho pra vaga, a gente sabe que isso é tudo bobagem, tudo etarismo. Mas, infelizmente, algumas pessoas têm esse tipo de preconceito. Então, pra evitar que você seja pré-julgado pela sua foto ou pela sua idade, eu recomendo que você evite colocar a data de nascimento no seu currículo. Tem apenas um porém. Em alguns países, eu sei que as empresas exigem que você coloque data de nascimento no currículo. Já ouvi falar que em Portugal, por exemplo, isso é uma prática bastante comum. Então, antes de qualquer modificação, eu recomendo que você pesquise, se informe, entenda como funciona o mercado de trabalho na região onde você tá aplicando antes de adequar o seu currículo. Mas, falando aqui sobre a nossa ilha de Malta, data de nascimento, não. Segundo ponto que eu sugeriria a essa pessoa retirar do currículo dela é, como eu falei no currículo anterior, o endereço completo. Não, gente. Somente a cidade onde você mora aqui em Malta é suficiente pro recrutador entender aonde você vive, se é perto ou longe do escritório e poder fazer o filtro dele nesse sentido. Continuando, eu vi que essa pessoa incluiu também o About Me. Incluiu em tópicos, colocou algumas informações sobre ela mesma. E, gente, não tem necessidade de colocar esse sumário sobre você mesmo no seu currículo. Principalmente porque ninguém vai falar mal de si mesmo no currículo, né? Então, se é pra você compartilhar informações pra falar bem de si mesmo, deixa pra falar na entrevista, num momento onde você seja perguntado, mas colocar no currículo eu acho desnecessário. Passando agora pro campo das experiências profissionais. Pelo que eu tô vendo aqui, essa pessoa trabalhou na área financeira, na área administrativa. Essa é uma área bem aquecida aqui em Malta. Tem alguns pontos que a gente precisa considerar sobre ela, principalmente na parte da educação, das qualificações que são exigidas, porque elas são um pouquinho diferentes daquelas que são exigidas no Brasil. Então, se você tá pretendendo se recolocar na área financeira, é bom que você pesquise um pouco também pra entender como o seu diploma pode ser equivalente aqui em Malta ou como você pode obter essas qualificações pra conseguir se recolocar. Um ponto interessante pra destacar aqui nas experiências profissionais é que, diferentemente do currículo que a gente analisou primeiro, essa pessoa colocou muito pouca informação. Tá faltando um pouco mais de detalhamento sobre o que ela fez, sobre quais foram as experiências, quais foram as áreas abrangidas. Tá faltando alguns verbos de ação, então eu vi que essa pessoa colocou somente o nome, por exemplo, das áreas, o nome dos sistemas que ela mexeu, mas essa pessoa esqueceu de colocar os verbos que indicam aquilo que ela fez. Gerenciou, controlou, administrou. É importante colocar esses verbos de ação porque eles funcionam também como palavras-chave na hora de você ser analisado por um recrutador. Principalmente se você incluir verbos que estejam contemplados na descrição da vaga. É ter um meio termo, um equilíbrio. Não detalhar demais, não contar a história inteira da sua vida desde o jardim da infância, mas também não detalhar de menos porque a gente precisa te conhecer antes de te chamar pra uma entrevista, né? Na parte de educação, eu acho que essa pessoa colocou a informação bem otimizada, o diploma que ela tem, alguns cursos importantes relacionados com as vagas que ela tá buscando, então quanto a isso aí, eu não tenho nenhum ponto a considerar, tá tudo ok. Na parte de skills, começando pelas línguas, eu verifiquei aqui que essa pessoa tá no nível de inglês A2. E aí a gente parte pra aquela conversa super importante que a gente sempre tá falando aqui ao longo dos vídeos sobre carreira. Precisa falar inglês pra se recolocar no mercado aqui em Malta? Vocês já sabem a resposta, mas já vou soltar um spoiler aqui que mais pra frente a gente vai ter um vídeo falando tudo e mais um pouco sobre essa questão, respondendo as dúvidas de vocês e também dando algumas dicas pra aquelas pessoas que ainda estão na aventura de aprender inglês, então fiquem ligados. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, tem algo muito importante relacionado com isso que eu preciso falar com vocês. Recentemente, se vocês acompanham as notícias aqui de Malta, vocês perceberam que tem algumas coisas acontecendo em relação à imigração, aplicação de Work Permit, algumas coisas estão mudando. Então deixa eu esclarecer alguns pontos pra vocês. Malta, por ser um país pequeno, sempre foi conhecido por precisar de mão de obra estrangeira e receber muitos imigrantes pra trabalhar em diversas áreas, até mesmo naquelas áreas mais simples, por exemplo, restaurante, bar, atendimento ao cliente, limpeza e etc. Então, se a gente for comparar o processo de aplicação de visto de trabalho aqui em Malta com diversos outros países da Europa, as coisas são muito mais simples por aqui. Mas, ao que tudo indica, isso tá pra mudar. Seguindo o caminho de outros países da União Europeia, Malta vai começar a ser muito mais mais criteriosa e seletiva em relação aos vícios de trabalho fornecidos. O foco serão as áreas especializadas. E aquelas áreas mais básicas que a gente comentou aqui, onde quem vem pra Malta pra desenvolver o inglês, geralmente começa, vão ser um pouquinho deixadas de lado por enquanto. Inclusive, a gente tem observado que várias aplicações já estão sendo negadas nesse ano. Calma, não precisa entrar em pânico. Como a gente já falou algumas vezes aqui, ter um bom planejamento pro seu processo de migração, não somente na questão do inglês, mas também na questão financeira, de desenvolver o seu currículo, as suas habilidades, ajustar o mercado de trabalho daqui e entender como você pode se recolocar, é fundamental e vai ser mais fundamental ainda pra quem tá vindo pra Malta e precisa de Work Permit. Lembrando, pessoal, que esse vídeo tá sendo gravado em setembro de 2023, então daqui pra frente muita coisa pode mudar. A gente não tá querendo desanimar você que tá com o seu projeto certinho de vir pra Malta e encontrar a oportunidade dos seus sonhos. Tudo que a gente sugere é que vocês estejam sempre atentos às notícias locais, procurem informações e, claro, fiquem ligados aqui no canal porque a gente vai tá sempre passando informação de fontes confiáveis pra vocês. Inclusive, a gente vai deixar um vídeo aqui na descrição da minha amiga Vivian que fez uma live bem detalhada sobre o assunto, lembrando, atualizada conforme a data de hoje, o mês de setembro, pra que vocês entendam um pouco do que tá acontecendo e possam se preparar para o futuro. E é isso aí, pessoal, esse foi o super pop de hoje. Brincadeira, mas qual é o nome que vocês dariam pra esse quadro, hein? Envie as sugestões de vocês aqui pros comentários, a gente vai pensar direitinho. E se você não enviou o seu currículo ainda pra ser analisado aqui, manda pro e-mail que vai tá aqui na descrição do vídeo. Se você tá um pouco perdido, quer entender um pouco mais sobre carreira internacional, não sabe por onde começar, conecta comigo no LinkedIn que no caminho eu te explico e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho